Olá! Olá, esse aqui é o... Eu sou o Gol, a Luísa Camis também está vlogando. Ai, sou eu mesma, tudo bem? Qual é o meu nome mesmo? Não sei qual que é seu nome, é verdade? BJ, BJ. Meu nome é BJ. E esse aqui é a Burburra. Sou e Burburra. E assim nasceram as chicas superpoderosas, com seus ultra superpoderes, Bombol, Burbuja e Bellota. E estamos indo para a parada do LGBT, esses tipos e tal. E cada um está indo de uma cor, porque nós somos o arco-íris. Amiga, foi sua essa ideia de fazer um arco-íris? Eu acho que surgiu do nada, foi orgânico. Foi orgânico, falou tipo assim, nossa, homossexuais, cores, ótimo. A gente fez um brainstorm e aí chegou nessa conclusão depois de não pensar, entendeu? E como você dividiu as cores? O Rosmar falou primeiro, claro, porque ele tá vermelho, é a única cor que todo mundo tem. Literalmente. Não é, exatamente. Mas é porque... Tá. E aí todos vocês escolheram primeiro, e aí eu pensei, Ah, você tem duas cores para escolher. E eu pensei... Eu estava tentando vermelho, eu acho. Mas você é como um nemo-grino, como um nemo-grino. Sim, eu consigo ver. É um conceito. Você é como um depresso. É uma versão de grino. É um conceito. Sim. O Manu pelado, gente. O Manu peladíssimo. Pelado. E Osmã também peladíssimo, mais pelado ainda. Tipo, literalmente, todo mundo nos olha. Eu sei, né? Eu estou amused porque eu sou afirma, mas isso é um pouco demais. Eu estou amused porque eu sou negra? Oh, verdade. Você tem mais difícil. Mas isso é um upgrade. Eu amo isso. A gente. Você é negro nesse país. Nesse país, é assim que funciona, entendeu? A gente vai olhar. 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 Ficar olhando. Olhar. Então, já que todo mundo vai olhar mesmo, nós também vamos exagerar. Eu vou exagerar e olhar mais. Sim, continuar olhando. Você já foi na parada antes? Não achei, né? Claramente. Mas... Nossa, eu acho que não. Meu Deus, homofóbica. Na verdade, sim. Vai tudo morrer. Vai tudo morrer. Homofóbica. Homofóbica, vocês viram lá, Texas? Homofobia na Coreia do Sul. Sofri homofobia na Coreia do Sul. Vai ser o título do meu vídeo. Sofri homofobia na Coreia do Sul. Mas você sabe a melhor parte disso? Nós vamos ao Hongdae em um setembro. Então não vai ter muita gente que nos olhar. Sim. Isso é o melhor. Vai ser amém. Eu amo. Eu amo. Como você está se sentindo? Eu acho que muita gente está olhando. Me sentindo milituda na Coreia do Sul. Você gosta de militar? Adoro. Adoro militar, é meu hobby. Você é feminista radical? Sou feminista radical. É muito bom aqui. Você tem que ser protegido. Sim, você tem que ser protegido. Awww, ketchup e moustard. Ah, ketchup e moustard. Sim, você é o mais bonito. É muito bonito. Jogamos na estação de City Hall, Shichun. E estamos indo em direção a parada agora. Que não é o presente que é. Mas... Siga as cores do arco-íris. Cadê a mamãe? Ah, ah. É ok, nós vamos ser o nome da menina, sabe? Olha eu, olha você. Ai, vamos falar? Ai! Validação, né amiga? Validação. Pra que eu tenho Instagram, não é mesmo? Isso é como o seu marido está passando. Vale, vale. Se nós nos derrotar, nos acertarmos que nós gravamos tudo, ok? Ok. E fazer um vídeo sobre isso mais tarde. Eu acho que era isso que eu estava voltando no seu vídeo de quando você foi preso. Like por isso. Eu tinha, eu tinha muitas, só que eu fiquei com morrendo de medo de colocar e tipo dar ruim, sabe? Tipo, filmar dentro da polícia, o áudio policial falando. Você filmou mesmo? Filmei tudo, eu filmei tudo. Gente, eu tenho gravado. É melhor, é melhor não postar. Mas sim, eu acho que ia dar ruim, sabe? Ia desaparecer. Vocês iam achar que eu sou um espião norte-coreano, tem que acabar com a Coreia do Sul. Só de falar isso, a gente já tem espuma aqui, assim. Já está lá em cima da gente. Vamos beber. Meu Deus. Do nada. Do nada. De graça. De graça. A gente fala de boi da sera, de polícia, de... Sim, aqui, sabe? A gente tá falando da relação das Coreias, da unificação, entendeu? É, a gente tá falando tudo isso. Não é processo. E agora eu falo. Gente, a homofobia. Homofobia na Coreia do Sul. Caraca, eu não sabia que ia ser tão caracalhado. E eles são valiolês pra caralho. Eu achava que era muito preocupante. Gente, eu tô chocada com a homofobia. Caraca, eu tô chocada com a homofobia. É muita gente. Gente, a bandeira dos Estados Unidos... É muito americano, né? Ela, gente? É muito americana. Ai, gente, eu tô falando. Melhor. Tem coragem. Gente, o policial, ele gosta muito. Sim. Ele pode? Ele é youtuber. Eles não falaram não. Não. Sabe, é meio que com o mesmo sexo. Nossa sensualidade é pecado. É pecado, é pecado. Não pode. É tão caralho. Tá muito cheio, gente. Tá muito cheio, gente. Tá muito cheio, gente. Desculpa. Desculpa. Eu percebi. Vou escrever o que é Golden Shaw. Ai, Milituda. Ai, você lacrou, mano. Ele não, ele não. Ele não. Ele não. Ele não. O que eu escrevo? O que eu escrevo? Militei, gente. Escrevi amor, marco ódio. Aqui tem craze, né? Tem craze. Vida longa, as gays. Agora tem. Acho que tem. Não, acho que tem. Gente, pegamos um adesivinho. Tá. Adorei. Gente, um rock pesadão aqui na parada gay. Adorei. É pra quem é o que me deu. É LGBT. Sim. I ó vim de Maldon sobe. I ó Vilias do Juizu do Juizu do Juizu do Juizu do Juizu do Juizu do Lino no Rio. Aparentemente, agora a gente vai andar e ir militar na rua do Seul, na área do Seul. Ai, capoeira as militudas! Finalmente os Esprescos! A gente tava aqui e todo mundo. A gente vai lá e tudo por mim. A gente vai a mais rar. A gente vai lá e tudo por que eu faço. Tens um ponto de rua! E as pessoas, pessoas estão chegando um pouco. Tão um raro! Cada um, todo mundo tem um homem no esporte. Se você ver sempre quando é tão grande e mais tão grande Até mais que você encontrou lá Eu espero que isso Eu gostaria de fazer muito mais Para você ver a final, agradecer a todos É muito importante É muito muito bom É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Ai, eu não lembro! Play music, play music, play music! Ui! Hello! 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 Logs, like, people are dead, ó! Se você gosta de mim... Ih, vai começar outra música! Mas começou uma coisa só! Se você gosta de mim... Quem mandou você se apaixonou? Quatro! Ah, achei que você tinha virado assim... Colopou, amiga, desculpa! A gente tá esperando outro carro... Que é o carro... O carro da Bagaceira! Carro da Bagaceira! Graças, muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Tchau! 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 I want to love for Christmas, there is just one thing I need Uuuuh, baby Gente, a situação, a fila na conveniência que tem, sua testa, tem tipo um metro e meio quadrado Mas eu peguei meu timone do tio, gente Que ela não precisa no caso, ela só é uma capopeira mesmo Mostra, mostra sua vergonha Já tenho uma do back-up, mas é a única que não tem do back-up Eu deveria pegar e dar uma de cada Você tem, quanto é cinco vezes sete? Quanto? Nove? Oito Eram oito, né? Mas tem o Lay, então são sete Ah, sim, com o back-up, oito Sete vezes cinco, trinta e cinco Será que eu me empresto com esse papel? Não, amiga É tipo, vai ser tipo um photocard, só que... De money? Sim, mas caro no caso Mais caro que por nada Mas é que eu peguei de cara, deixou um todo As fotos tão lindas Eu só digo Tinha tudo isso aqui pra lhe escolher, mas ela não sabe escolher Você é uma pessoa indecisa, capitalista, consumida Eu fiquei envergonhada, viu? De ter você aqui, de ter sua amiga Você que me incentivou Se não fosse com você, eu não teria comprado, tá bom? Eu que te incentivei? Eu falei É só um card? Ah, é só um card, só que um pouquinho mais caro Ah, é só um card Aí eu comprei todo Nossa, que legal Minha mãe ainda vai ver isso aqui Ela acredita Tudo bem, amiga Não é sempre que você gasta dinheiro com exo, né? Não é sempre Literalmente, é sempre Tudo bem A vida tem peças de vez em quando Oh, uau É tipo, hum, é tão delicioso É tão bom, eu amo 5 horas da tarde Você se orgulha desse comportamento? Você acha bonito isso? Não, não acho não Não, eu faço por obrigação Ah, muito bem A gente se incentivar os jovens a fazer isso Tem que beber mesmo Tem que sim, 5 horas da tarde, olha Isso aí, se você quiser ser coreana Na coreana tá vomitando 11h45 da manhã Meu Deus, é um paparazzi Nossa, eu ia começar a falar E você virou tipo A câmera te atrai, entendeu? Você tem um senso A gente tá aqui de boa Usando isso aqui de mesa, sabe? Bebendo cerveja com gelo Sem limites A gente passou uma hora na conveniência dançando reggaeton e bebendo e agora acabou a parada Não é real Não é real, né? Quando a pessoa tá tocando música de Natal Tem nada ali Até agora eu não tô entendendo Eu também não entendi o conceito Se a gente vai lá pra onde a gente tava Eles já devem ter chegado lá dando a volta na cidade Eles estão tão felizes jogando ódio nas outras pessoas Tipo, isso é tão engraçado, irônico e ridículo ao mesmo tempo Mas eu não tenho melhor Nós voltamos pra cá, onde está tendo o festival, né? A gente começou tudo E estamos esperando as pessoas voltarem da marcha, né? Eu acho que estão voltando agora, inclusive A gente foiливada Tem익 Trumé! Olha aí os esquerdopadas! Ai, homossexuais, marxistas! Aqui é o capitalismo, com muitas produtinhas. Viemos comprar bandeirinhas. A gente é muito capitalista na parada. Ah, mas eu quero ter de lembrança, assim, lembrar todo dia que eu sou homossexual. Eu sou homossexual! 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 A segunda palada das fimi queрать as statisticaloas, Letra! Uou! Eu sou homossexual! Mi зайude a dar a few anos! Agora, a depois dê! São homossexual! Más não ta, gente! O que é frango? É frango Vamos comer frango